Olha o Chávez, entrou na área, cruzamento, Everaldo! Gol! Do Bahia! Deu um Everaldo, um estudo, camisa 9! Fala dele! Ele estraçalha a pressão! Ele não sente peso de jogo grande! Chegou pra ser o homem gol, mesmo no pior momento! Teve cabeça fria, personalidade, pra se superar e começar a balançar as redes! Artilheiro decisivo! Everaldo, camisa 9! Artilheiro é isso! Tava lá dentro! Escorou pro fundo da rede, sai pro abraço, Everaldo! O camisa 9 não é 9 à toa! Balançando a rede pelo quinto jogo seguido!